NetEase derruba o estado da Brizart na China NetEase derruba o estado da Brizart na China Gama Reactor Após o fracasso da Brizart e da NetEase em renovar o acordo de licenciamento da primeira as tensões entre duas partes têm sido altas Imediatamente após o aduço, o chefe de parceria da NetEase Simon Zhu disse que um dia os jogadores terão um novo nível de compreensão de quanto o dano um pode causar No entanto, de acordo com alguns clipes do Twitter parece que a empresa está disposta a ir muito além de chamar Brizart nas mídias sociais No terreno de sua sede em Zhangzhou, na China a NetEase derrubou sua estátua de Glory Road até mesmo transmitindo o evento ao vivo Houve também chaveira de especial dada para aqueles que participaram Esta é supostamente uma referência chaveira de Cadela um insulto derivado das mídias sociais chinesas que implicam que uma pessoa é falsa e manipuladora A NetEase acusou a Brizart de procurar outros parceiros enquanto tentava estendir seu acordo de licenciamento com a antiga empresa com base de curto prazo Seja qual for a verdade, por trás da situação isso está se transformando em um rompimento feio com base de curto prazo 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 com base de curto prazo